Então deixa eu olhar Aí tá filmando Tentando atender a Marcegalha né Olha por onde a gente tá né Marcelo Mostra aí o caminho, mostra o caminho Marcelo Vai vendo A gente não vai deixar de atender né Marcelo Não Nem que a ponte caia Cara, olha a ponte Não Filma a ponte que nós vamos passar Caiu um dentro da água Olha como eu não levo essa bomba Vem, devagarinho Esse fleque é a ponte Olha a passarela A passarela vai no chão de luz Olha É a estrada da Palmeira Essa é Tá registrado Agora nós estamos com a Marcegalha